Solta o som meu filho É ao vivo diretamente do Play Bar Direção Laura, nossa amiga perigosista É isso ai ao vivo pra todos vocês Marcando presença, valeu São Paulo e gravações, reba Foi bonito, foi difícil, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz E até demais quis, doce jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi um paz profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me deu a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembro que acordava de manhã só falecer Hoje eu meu bebê, tinha meu bebê Hoje eu acordei, me deu a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembro que acordava de manhã só falecer Você é meu bebê, tinha meu bebê Foi bonito, foi muito solta, não sei Mas sincero, sei que fui capaz Ainda até demais quis, doce jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi um paz profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me deu a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembro que acordava de manhã só falecer Hoje eu meu bebê, tinha meu bebê Hoje eu acordei, me deu a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembro que acordava de manhã só falecer Hoje eu meu bebê, tinha meu bebê Chegando o maçom aí, sampaio pra maçom, vai Alô, lourinha, perigosa, sandra, vai Música Onde anda, meu amor, diga por favor O que está fazendo agora, arreguiçou Será que nunca, meu amor, também se enganou Tá sozinho agora, chora A saudade e a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Estou vivendo ou vou viver Estou vivendo ou vou viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor, vem completa a nossa cama Volta, meu amor, meu amor Volta, meu coração, meu coração Volta, meu amor, vem minha força com você ter junto Volta, meu amor, meu amor Volta, meu amor, se também você desejou A rocha A rocha Sampaio, gravações A saudade e a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Estou vivendo ou vou viver Estou vivendo ou vou viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor, vem completa a nossa cama Volta, meu amor, volta, meu amor Valido, meu coração, vou deixar Volta, meu amor, vem minha força com seus beijos Volta pelo amor, meu amor Se também você desejou a rocha Alô, Denilson dos Teclados, marcando presença aí É São Paulo Gravações, ao vivo Simbora Henrique, São Carinho Gravações, também marcando presença É sua esposa, só para te ver Alô, galera, nosso amigo Zé Galera de Magalhães Bastos, marcando presença aí, valeu Nosso amigo Rosinaldo, nosso amigo Boca, é isso aí Chega no sucesso para a galera Vivo, com o gesto dos teclados Chega no sucesso Eu sei que o meu bando é o seu melhor prazer Sua alegria é me fazer sofrer Vou te amar, vou te querer Vou te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer As vezes que te esquecer As vezes querem pra gente ver se ele quer As vezes amando a gente ver se ele quer As vezes quando encontra o amor É verdade assim, diz o favor A gente acaba por hoje As vezes amando a gente ver se ele quer As vezes amando a gente ver se ele quer Eu sei que o meu bando é o seu melhor prazer Sua alegria é me fazer sofrer Vou te amar, vou te querer Vou te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer As vezes querendo As vezes querendo a gente ver se ele quer As vezes querendo a gente ver se ele quer A sede encontra, encontra o amor, a média é assim, diz o favor, a gente acaba por um dia A sede encontra, encontra o amor, a média é assim, diz o favor, a gente acaba por um dia A sede encontra, encontra o amor, a média é assim, diz o favor, a gente acaba por um dia A sede encontra, encontra o amor, a média é assim, diz o favor, a gente acaba por um dia A sede encontra, encontra o amor, a média é assim, diz o favor, a gente acaba por um dia A sede encontra, encontra o amor, a média é assim, diz o favor, a gente acaba por um dia A sede encontra, encontra o amor, a média é assim, diz o favor, a gente acaba por um dia Olha dentro do meu sol, me diz uma mentira só A sede encontra, encontra o amor, a média é assim, diz o favor, a gente acaba por um dia Mente pra mim É o que eu gosto, quanto mais você me ilude Mas eu te adoro, menina e decente, que tem de ser carente, que é desse jeito que eu te provoco A sede encontra, encontra o amor, a média é assim, diz o favor, a gente acaba por um dia A sede encontra, encontra o amor, a média é assim, diz o favor, a gente acaba por um dia Diretamente do Play Bar, direção, nossa amiga Laura Frigosa, ao vivo, Sampaio Gravações Chega numa sucessão Quer ver assim, ó Aonde estão esses olhos, que não estão em mim Aonde está o meu espaço, se não chegassem ao fim Eu voltaria, aonde te deixei Não queria que chorassem Não queria que chorassem Chorei Queria que te perdoassem Não te perdoem Eu queria ser um anjo Eu só sei sonhar contigo E não faço a pena A dor que sou Te daria Para estrelar E o que tenho é O pego a ponto Eu só sei sonhar contigo Aceitando Aceitando o meu regresso Com medo de pendeira Te amo Confesso Aonde estão esses olhos, se não estão em mim Aonde estão meus passos, que não chegassem ao fim Eu voltaria Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorassem Chorei Queria que te perdoassem Não te perdoem E ao fim E ao fim vou Tinso dos pecados Chegou no mais sucesso Faz um pacar Na costiça apaixonada São Pariogravações Esse é o cara Viva Mais sucesso Música 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 Então solta Volta pra mim Então solta Se você tá ruim Se você tá ruim Então solta Diz por favor Então solta Se eu tô ao supor Eu amor Eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você tá ruim Então volta, oh Deus por favor Então volta, pelo nosso amor E bom, eu te espero Você no lugar, tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Música Chega no mais sucesso pra galera vivo Música Garçom, olha pelo espelho A dama de verdeira, que vai se levantar Morte, que até o que se ar Fica tudo em festa quando ela sai pra dançar Essa dama, essa dama já me perdoar Essa dama já me perdeceu E por favor, fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Se uma pede que ela se update E ela deixa no salão Seu amigo Apaga à luz da minha mesa Eu não quero que ela sorte Tem mim tanta deceza Que traga mais uma garrafa E hoje eu vou bem ver今年 Quero dormir para não ver beleza Quanto homem te abraçar Quero dormir para não ser Quanto homem é meu lugar Alô, Gomes Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que a daquesta fica tudo em festa Quando ela sai para pensar Esta dama já me pertenceu Desculpado fui eu Na separação Hoje eu choro de ciúme Se matar do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Tenho de tanta tristeza Que estraga a massa ou a garrafa Que hoje eu vou me encerrar Quero dormir para não ver Quanto homem te abraçar Quero dormir para não ver Quanto homem é meu lugar Que hoje eu vou me encerrar É São Paulo, gravações a vivo Sim, agora vamos na Amazônia pros corações Apaixonado, hein? Amazônia pros corações 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 Mas que loucura você é Quem gostou não você faz Seu carinho não tem certeza Seu abraço me satisfaz Bate ponte a emoção Dentro do meu coração Sol do doce vai Balançando a neném Me desce, me excita Tá gostoso demais Me desce, me excita Meu amor quer o pai Me desce, me excita Tá gostoso demais Me desce, me excita Me desce, me excita Que gostou não você faz Seu abraço vai Seu abraço insatisfaz Bate ponte a emoção Dentro do meu coração Sol doido vai Balançando a neném Me desce, me excita Tá gostoso demais Me desce, me excita Meu amor quero mais Aham, e a galera viva Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Quero você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quero você Quero você E aí 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 Só E aí Eu E aí 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 E aí